Oi pessoal, tudo bem? Estão em tempos de coronavírus aqui em casa, mas os vídeos não param. E hoje eu quero falar rapidamente para vocês sobre o que é órtese e o que é prótese. Muito simples. Órtese é tudo aquilo que você utiliza para mudar uma posição, para melhorar o movimento articular. Por exemplo, uma palmilha, ela muda o posicionamento do pé, os pontos de pressão. Uma órtese para joelho, ela pode fixar o joelho numa posição, ela pode mudar e melhorar a posição do joelho, que tem um problema. Um colete para escoliose, muda melhor a curva da escoliose. Um colete para fixar a posição após uma fratura, tudo isso é órtese. Prótese. O que é prótese? E no caso, as próteses, a gente está falando de prótese externa, não é aquela prótese que a gente coloca através de uma cirurgia. Então, a gente chama isso de prótese externa. Não se esqueçam. Exopróteses. Então, é tudo aquilo que a gente utiliza após uma amputação. Então, uma pessoa amputou aqui o antebraço, ela coloca uma prótese que vai substituir o membro que ela perdeu. Ela perdeu a perna, ela vai colocar uma prótese externa para substituir o membro que ela amputou. Então, acredito que vocês tenham entendido nessa breve explicação o que é uma órtese e o que é uma prótese. É isso aí, pessoal. Até a próxima.